Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala, o Boris fala que ele não... Não, o Guto fala que ele não falou nada. Não, ele participou. Eu servi a taça pra ele. Ele fala. Mas sem inventar. E olha, é o ovo, né? Mãozão é comer. Olha só, cada um pega a respectiva, pra não dar merda. É, olha. Ah, pode pegar e fingir assim. Pode comer agora? Aí você... Não, pera aí. Ah, beleza. Tá, eu vou falar isso. Talvez. Eu falo. Não, eu vou pegar e você... Eu falo primeiro. Aí alguém dá um tapa na mão. Eu dou tapa na mão e ele fala. Tá bom. Gravando. Pode comer lá. E assim se encerra mais uma gastronomia. Filho da puta! Caralho, cara. Desgraçado. Vou matar esse desgraçado. Pera aí. É... Que legal. É... Aí, você não pode... A ver... A ver... É... O que é isso?